O celular se tornou um gadget indispensável e não apenas para fazer e receber ligações ou enviar mensagens. Com um bom pacote de dados e um smartphone em mãos, você pode navegar na internet com o seu computador ou outros aparelhos, mesmo em locais que não há redes Wi-Fi disponíveis, apenas usando o seu aparelho como modem. Você vai conferir agora o passo a passo para a transformação do seu smartphone em um hotspot. A configuração no iPhone é bem simples. O primeiro passo é ativar o 3G no aparelho. Em seguida, acesse a opção Ajustes e selecione Acesso Pessoal. Na tela seguinte, ative o compartilhamento e defina uma senha para o acesso à internet do seu celular. O iPhone ainda permite utilizar Wi-Fi, Bluetooth ou a conexão USB para compartilhar a conexão 3G com outros aparelhos. Então, basta ativar o Wi-Fi ou outra tecnologia do seu computador, selecionar o iPhone na lista de serviços de rede e navegar na internet. No Android, o processo é bastante similar ao iOS. Tudo o que você precisa é partir para o menu de configurações e escolher a opção Conexões sem fio e rede. Então, encontre na lista o botão Roteador Wi-Fi em modem e no menu que aparece, selecione Roteador Wi-Fi. Basta confirmar a transformação do aparelho em roteador e, se preferir, alterar as configurações, mudando o nome e senha da rede. Assim, você também tem total controle sobre quem está usando o seu plano de dados para acessar a internet. Caso o seu smartphone com Android não conte com a opção nativa de criar pontos de acesso, você pode usar aplicativos específicos, como o Quick Settings, que vão ajudar você a configurar seu smartphone com poucos toques na tela. As configurações de rede normalmente seguem um padrão lógico, independente do sistema operacional. Isso significa que, se você sabe como ativar e desativar o Wi-Fi de um sistema, não terá grandes dificuldades em fazer isso em outro. Geralmente, os aparelhos trazem uma opção no menu chamada Configurações, Wi-Fi ou Conexões. Como os nomes sugerem, ali você encontra tudo o que precisa para ativar a internet do seu celular e compartilhar com outros aparelhos. Esperamos ter ajudado com este tutorial. Não se esqueça de enviar seu comentário com dúvidas e dicas. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.